Chorar, a tristeza tem, a esperança me rouba O coração cansado de viver, a frustração de esperar Mas Deus não vai deixar que o tempo possa sublocar Preciso atender, a confiar e esperar Deus não se esqueceu, de tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir, o sonho da alma acabou Mas Deus não já aconteceu, resolvivemos tudo O que ele declarou, o sonho da alma acabou Se eu descer a liberar, tua palavra espera Se eu posso confiar, preciso esperar Ele vai e eu sei Ele vai e eu sei Venho nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite, dá vontade de chorar A tristeza tem, a esperança me rouba O coração cansado de viver, a frustração de esperar Mas Deus não vai e eu sei Que o tempo possa sublocar Eu preciso aceitar, a confiar e esperar Eu preciso aceitar, a confiar e esperar O seu desejo, o seu desejo Te sentiu, te sentiu Se o desejo, ele vai cumprir O sonho da alma acabou O sonho da alma acabou O tempo já protestou O sonho da alma acabou O sonho da alma acabou O sonho da alma acabou Eu descer a liberar Tua palavra espera Eu descer a liberar people que eu suchen O sonho da alma acabou Eu descer a liberar Eu descer a liberar Eu descer a liberar Ele fica no meu Deus A liberar Vamos caminhar, vou cantar Oh glória, oh glória O sonho não acabou O tempo já aconteceu O desenvolvimento que ele acabou O tempo já acabou O tempo já aconteceu Ainda um tempo já aconteceu O mal é sempre o negócio confiar Preciso esperar Oh glória Obrigado.